Quem é esta, que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Esta é Maria, a mãe de Deus e a minha mãe. Aê, Santidade! Pai de Cristo! Bem-vindos para mais um vídeo, que bom que você está por aqui, que bom a gente estar junto aqui no canal. Mês de maio, mês de Maria, é o mês que estou gravando esse vídeo e com uma alegria vim testemunhar uma vida abençoada, cheia das graças de Deus, pelas mãos de Maria. Aproveita esse mês para também testemunhar sua devoção à Nossa Senhora. Vai aí para as suas redes sociais, para o seu Instagram, no YouTube, onde você puder, no WhatsApp, testemunhar o amor e as bênçãos que você já recebeu de Deus pela intercessão da Virgem Maria. Eu vim falar um pouco da presença de Nossa Senhora na minha vida, porque ela sempre esteve junto a mim. Porém, foi num dos momentos mais difíceis na minha vida que eu pude perceber a presença de Nossa Senhora. Eu era só uma adolescente, ali nos meus 11 anos, quando os meus pais se separavam. Na época, eu morava no Rio de Janeiro e aí nós precisamos nos mudar para o interior do estado, na cidade de Conceição de Macabu. Nessa época, eu, que já era muito apegada ao meu pai, senti muita falta dele, porque nós morávamos muito longe do Rio de Janeiro, então não nos víamos com a mesma frequência de todos os dias. Uma coisa é você morar debaixo do mesmo teto, outra coisa é você morar horas de distância da pessoa que você ama. E naquela época, vários outros fatores acabaram nos distanciando. E foi muito duro para um coração de adolescente, de repente, não ter o seu pai, seu galã, seu amado por perto, sempre que precisasse. E ainda toda a situação da separação dos pais, os pais não estarem juntos, isso é muito difícil, viu gente, no coração dos filhos e especialmente dos adolescentes. Quando a gente fala dos adolescentes, eu sempre trato com muito carinho, porque para um adolescente, um término de namoro é um maremoto, entendeu? O adolescente, ele sente muito mais, ele tem a dimensão do seu sentimento dimensionado ao quadrado, ao triplo, entende? É muito maior que um adulto consegue administrar. O adolescente está aprendendo ainda a administrar. E foi assim que eu precisei administrar essa saudade do meu pai na época. Fora os amigos, a mudança de cidade. Morava no Rio de Janeiro, de repente fui morar em uma cidade do interior e toda a ajuste, tudo aquilo mexeu muito comigo como adolescente, ali entre meus 11 e 14 anos. Nessa época, nós morávamos ao lado de uma tia muito querida, minha madrinha de batismo, minha tia Vera, que já é falecida. E na casa dela, toda semana tinha a reunião da Legião de Maria. A minha mãe participava dessa reunião toda semana e as casas eram mesmo assim, de muro, vizinho de muro. E aí tudo que acontecia na casa da minha tia, que era na varanda, reunião, eu conseguia ouvir da minha casa. Então elas se reuniam ali no finzinho da tarde e começavam a rezar a catena da Legião de Maria. Se tem algum legionário aí, salve Maria! Elas rezavam a catena da Legião de Maria e começam exatamente com essa oração. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua? A gente canta na música e não sabe de onde vem. Então vem da catena da Legião de Maria, que é uma oração poderosíssima. Elas começavam assim e logo depois iam rezar o Santo Terço juntas. Elas rezam num ritmo, quem conhece a Legião de Maria sabe que elas têm um ritmo de exército mesmo, um exército em ordem de batalha. E elas rezam assim. E toda semana, quando essa reunião acontecia, eu ficava escutando elas rezando da minha casa. Naquela época era o único momento que eu ficava sozinha em casa. E eu sou uma pessoa muito melancólica. O meu temperamento predominante é o melancólico. Então era o momento onde eu tendia a ficar como? Me lamureando, me queixando, me entristecendo, remoendo aquela situação de não estar mais com meu pai ao meu alcance, a hora que eu queria. E naquele momento eu fui me entristecendo, eu ia me entristecendo. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Quando o sol se põe é a hora que a tristeza bate no meu coração. Pessoas que sofrem de depressão, de angústia. Bem, eu sei muito bem o que vocês passam. Porque aquela adolescente no interior do estado do Rio de Janeiro vivia exatamente isso. Mas quando chegava o dia da oração da Legião de Maria, e elas começavam a recitar a catena e depois o Santo Terço, aquela tristeza no meu coração era combatida. Era como tirar com a mão. Sabe quando fala assim, ai, tirou com a mão, tirou a dor com a mão. Foi isso que aconteceu. E eram realmente as mãozinhas da Virgem Maria que tocavam o meu coração e tiravam com a mão. Talvez a minha mãe não tivesse total consciência do que a filhinha vivia naquela época. Mas Nossa Senhora sabia, sabe? Às vezes o sofrimento que você está passando hoje, você não tem total dimensão do tamanho que ele tem, na verdade, nem de como vai superá-lo. E talvez as pessoas que estão ao seu redor não se dêem conta de que para você esse sofrimento é enorme. Não existe sofrimento pequeno para Deus. Deus conhece o seu coração e aquilo que te aflige, aflige o coração de Jesus. Você tenha esse conhecimento, viu? Você não sofre sozinho. Deus está atento ao seu sofrimento. E se existe algo que te faz sofrer, ele sofre junto com você. Se o coração de Maria, que é o seu filho Jesus, sofre junto com você, a mãe vem para te socorrer. Sabe quando um filho sofre e a mãe corre lá para poder pegar, ralou o joelho, se machucou na rua, chegou em casa chorando, aquela coisa toda. E a mãe corre lá para botar um band-aid, para limpar o ferimento, dá os primeiros socorros, dá um beijinho, né? Um beijinho de mãe que cura na hora. Deixa eu dar um beijinho que cura. É, criança sai toda feliz. Pois é, o beijinho de Nossa Senhora na sua ferida é capaz de curá-la sim. Creia que a Virgem Maria está atento a todas as dores do coração do seu filho Jesus. Aos pés da cruz, ela olhava, contemplava o sofrimento do seu filho pela humanidade e ela estava de pé, ela estava atenta. Da mesma forma, a Virgem Maria está atenta, ela está de pé diante do seu sofrer. Saiba que você, nesse momento, não está sozinho, não está sozinha. Eu tenho contemplado com uma grande admiração de uns tempos para cá, aqui no YouTube, o Frei Gilson, a irmã Kelly Patrícia e vários outros irmãos. Agora, nesse mês, o Santo Padre, o Papa Francisco, levantou pelo mundo inteiro os santuários e pontos de oração do Santo Rosário. Tantas pessoas acordando de madrugada e rezando e se revezando para rezar a maratona de oração do Santo Rosário. Porque o Rosário é uma oração poderosíssima. Quando começou esse ano, 2021, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, eu resolvi criar vergonha na cara. Eu disse para mim mesma, Ana, deixa de ser uma filha meia boca. Porque eu só rezava o Rosário quando dava. E quando chegava no final do dia, que eu estava ali com o meu Rosário incompleto, às vezes nem começado, estou falando aqui de coração, viu gente? Não acho que é porque eu sou da Canção Nova, que eu rezo, não sei quantos dias oram todo dia, não. Eu me peguei numa situação de desleixo com a oração do Santo Rosário. E eu tracei para mim como meta. Esse ano de 2021 será o ano do Rosário na minha vida. Eu vou retomar a oração do Santo Rosário. A primeira oração de 2021 que eu fiz foi, Vem Senhor Jesus, esse ano o Senhor pode voltar. Na primeira vinda, quem preparou a chegada de Jesus foi o ventre da Virgem Maria. Na segunda vinda, não será diferente. Pela ação do Espírito Santo, Maria concebeu e gerou no seu ventre a salvação da humanidade. Pela ação do Espírito Santo, a Virgem Maria continua gestando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos da estirpe de Maria, nós da Canção Nova, e aqui eu estou tomando posse das palavras do Monsenhor Jonas Abib, nós somos da Casa de Maria. É o sangue da Virgem Maria que pulsa em nós. Onde existe uma casa da Canção Nova, Maria caminha naquela casa. Nós conversamos com a Virgem Maria, ela nos ouve, e ela está de pé e atenta a tudo que se passa comigo, e a tudo que se passa com você também. Pense que você não está sozinho nessa batalha, nessa luta, nesse sofrimento. A Virgem Maria, a Mãe de Deus e a Nossa Mãe, ela está contigo também. Vou te convidar para aprender a rezar o Rosário se você não sabe. Reza o Rosário? Vou deixar na descrição e no card também uma live que eu fiz recentemente aqui no canal, rezando o Santo Rosário, para quem quer aprender a rezar e rezar os quatro textos. E também tem uma playlist chamada Rosário, para você que quer destrinchar, saber sobre a oração do Rosário, com um tutorial do Rosário, tudo isso tem aqui no canal, para você que quer aprender essa oração poderosíssima. Eu vou terminar usando as palavras do meu querido Padre Pio, São Pio de Pietreutina. Reze o Rosário com frequência, custa tão pouco e vale tanto. Tome posse dessa verdadeira arma, especialmente no tempo, nos tempos difíceis, nos tempos duros que nós estamos vivendo. Deus abençoe, obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui em mais um vídeo. Aproveita, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, curte esse vídeo e compartilha para todo mundo que precisa dessa grande arma, especialmente nesses tempos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.